Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia pra vocês. E olha a informação, o Bahia está pronto para encarar o Jacobina em casa na Arena Fonte Nova. Neste vídeo você vai saber a provável escalação de Rogério Ceni. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O time principal do Bahia está pronto para a estreia na temporada. Depois de fazer uma pré-temporada em Manchester, o time principal volta a campo e tentando recuperar o terreno perdido pela equipe alternativa, que nas duas primeiras rodadas teve uma derrota e um empate. Para a terceira rodada do Bahia não, a equipe tricolor encerrou, hoje terça-feira, a preparação de dois dias de atividades. Após duas semanas de pré-temporada em Manchester, com atividades em dois turnos na maior parte dos dias, o elenco principal realizou duas atividades com bola no retorno ao CT Evaristo de Macedo. Na véspera do confronto, o treinador Rogério Ceni promoveu mais um treino tático que definiu a escalação inicial. A tendência é de que o tricolor entre em campo com a base do time que empatou com o Blackburn na semana passada em um jogo treino. Vitor Hugo, que foi titular no Amistoso, deixa a vaga de titular em aberto, com David Duarte sendo o provável novo dono da posição. Uma dúvida está no ataque. Everaldo ficou no banco de reservas na partida disputada em Manchester, mas foi o destaque do time ao marcar dois gols no segundo tempo. Um provável time do Bahia seria formado por Repetindo, Marcos Felipe, Gilberto, Canu, David Duarte e Juba, Rezende, Jean-Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Biel, Outaciano e Everaldo. Repetindo, Marcos Felipe, o goleiro, Gilberto na lateral direita, a dupla de zaga, Canu e David Duarte e Juba na lateral esquerda, Rezende, Jean-Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Biel, Outaciano e Everaldo. A escalação oficial, claro, sempre divulgada uma hora antes da bola rolar. Bahia e Jacobina vão duelar às 19h15 desta quarta-feira, dia 24. E você, torcedor do Bahia, o que você achou dessa escalação inicial de Rogério Senne? Claro, tem o Vitor Cuesta para chegar ainda, tem o Caio Alexandre para estrear ainda, então são muitas vagas a serem preenchidas. Mas e essa escalação inicial, o que você achou? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí